Olá, queridos professores da educação básica! Hoje vamos falar sobre a importância da cultura e celebrar a Festa Junina, uma tradição que remonta aos tempos coloniais no Brasil. Originada das festividades europeias, a Festa Junina foi adaptada aos costumes e elementos culturais brasileiros ao longo dos séculos. Com suas danças animadas, comidas típicas deliciosas e trajes coloridos, a Festa Junina se tornou uma celebração única que une pessoas de todas as idades. Vamos resgatar essa tradição e promover a valorização da nossa cultura, levando alegria e aprendizado às nossas salas de aula. Viva a Festa Junina! Viva a diversidade cultural!